Há mais de um ano, mulheres e homens se colocaram na linha de frente da maior batalha dos últimos 100 anos no Brasil, a luta contra o coronavírus. Durante a pandemia, assumiram o compromisso com aquilo que é mais importante, salvar vidas. Nesta semana, o Sim de Saúde Paraná homenageia as trabalhadoras e os trabalhadores da enfermagem que exercem sua profissão com ética, garra e coragem, transformando essa ciência na arte de cuidar do ser humano.